Música Começou, começou Começou A gente... A gente tava na última fase e caiu a luz e a gente tava com cara de outro porque a gente é muito foda aí Dois inscritos que eu tenho assistindo A gente já tá pronto Nossa, eu tava fazendo speedrun, velho, eu morri nesse momento da minha speedrun Doneto! Nossa, é muito gay vocês! Não Can't get over, can't get over you Can't get no... Nossa, vai na mãozinha Passamos, passamos Passamos, gente Passamos aí, cara aí Passamos, cara Uma tentativa em cada fase Tô nem brincando Nossa, porque somos gay? Ae, Cassino! Calma aí, calma aí O que ele tinha falado, né? Cassineta Ai Cassineta Jesus, a porra é doente Eu não consigo Aperta, aperta o peço, aperta o peço Aperta também Ah, velho Fiquei meia hora o desenho do bicho É esse não, velho Ah, continue em 35, aí sim Aí eu tenho que desenhar a rentagem de flor, né? You'll never see it come down É isso aí Mamma mia Foi o que tu nem parecesse Naaa Ah, velho Canta é coda, cara Jesus, no iconodinho, ele Passamos aí Ae, ae, ae A cada quatro pessoas, o mencê é gay E eu não sou Eu também, velho Eu também não E o que? Errou, caralho, não! O que porra é? Vai, vai, caralho! Anda, seu cara! Vai te fuder, jogo! Nossa! Nosso Bowser, é o boss? Ah! Será que é o boss? Não, 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 não! Ele vai ganhar gol, mano! Ele vai ganhar gol, mano! Eu vou fazer igual do Mario 1 Porque a pessoa gosta de ver a mesma coisa em TODO o jogo Vamos tentar não te matar Ah, o jogo eu acho que... Tá bom, tá bom Não, ele vai ficar gigante Se ele ficar gigante Eu acho que... Não! Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Alguém me levantar, ó Me levanta Segura, agora eu tô comigo junto Não, eu quero ser burro, você é burro Ai, ai, ai Ah, isso eu ainda botei Na real, nem sei Não, não, que ruim Tá, Gabriel! Não, eu não, filho da puta! Me segura, agora pula comigo Não, espera, espera, espera Espera, espera, espera Vai, Mario! Mano, eu pulei no Bowser pra bater nele, velho Ah, olha aí Ah, olha aí Ah, olha quem tá lá, Tiago Olha quem tá lá atrás Ah, não, agora é pra te ver as dedas, velho Espera aí É mesmo Ah Ah Atira, atira, atira Ih, atira Que porra Pega aqui Ah, não, velho Ah Ah Nossa Ou não Corre Filha da puta Eu te odeio Ah Morri, velho Ah Que? Que? Ah Tem que matar o Ah Tem que matar o Filha da puta Nossa O que que aconteceu, velho? Que? Caralho Acabou Acabou a cair, otário Tá morto Tá morto Morto não fala Não, velho Por que? Vai, Toleto Vai, Toleto Vai, Toleto Não Não Nossa Não Mata o Monster Junior, Toleto Mata o pelo menos aquele inimigo Vai Sim Não 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 O O O O O O O Mário O 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 Ela dá um taco no balão aí. O que é game? O cara não aceita? O cara não aceita o PD? Lixo! Lixo! O Rui venceu! O Rui venceu! Era o tiquenito. O Rui venceu e ele carregou. Carregou o Thiago. E daí? O que adianta do carregar e perder o tempo? Carregou o bagulho, mas um bagulho de uma vizinha que só tem... Ah, eles carregam os amigos. O Rui de ali. Ai eu e o cagulho de ser... Carregou o verdadeiro? Carregou o cartão. Carregou o cartão de bateria. Carregou o ferro de bateria? Carregou o rolo? Pegou o caí. Carregou ele. Carregou o Danielle. Carregou o carregou o cara de bateria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri